Não foi uma grande exibição do Fluminense, não voltou a jogar aquele toque de bola genial que empolgava essa galera. Tanto que no final do jogo, a torcida do Fluminense aqui presente no Maracanã, mais de 50 mil torcedores, essa torcida vaiou o time, ela queria vitória. Tá certo que o empate classificou, passou para as oitavas de final, em primeiro no grupo, nessa Libertadores, é importante sim, mas o jogo não agradou essa torcida. E preocupação maior ainda que o Ganso saiu capengando, e o Marcelo aguentou quase até o final. O Fluminense não teve um grande destaque a não ser o Keno, jogou bem o primeiro tempo, e no segundo tempo apareceu bastante também, tanto defendendo lá atrás, quanto jogando no ataque. Enfim, Fluminense 1, spot 1, jogo que eu acabo de transmitir pela Libertadores da América, aqui do Maracanã.